Se alegra, meu meu Deus, a minha alma se alegra, meu meu Deus. Intenções para esta Santa Missa. Pelas almas de Jorge da Silva Rosa, Júlio Paulo Marciano, Aladim Marciano, Durval Marciano, Geralda Vieira Cabral, José Marciano, Júlio Marciano Filho, Mariângela Caridade, falecida hoje, Jéssimo Domingos da Silva e Argelio Moreira. Pela saúde de Sérgio, e ação de graça por Beatriz Rosa Zambier Conner, Aniversário de casamento de Ivete e José Aparecido, 36 anos, Pelo encerramento da novembro de Natal, E pelo aniversário de casamento de Luiz e Bernadette, 40 anos. Terceiro Domingo do Advento, Anubi. Advento é um tempo de espera, de confiança e de vigília, Que prepara nossos corações para acolher com fé o Salvador que veio para o nosso encontro. O terceiro Domingo do Advento é chamado Domingo da Alegria, Pois a chegada do Senhor está mais próxima. Alegremos-nos e estejamos animados na vivência do testemunho da fé, Que abre para os outros os caminhos do Senhor. Cantemos. Alegremos-nos e estejamos animados na vivência do Senhor. Vigia esperando agora, Com louva esperando o amor, É assim que o céu te espera, A vida do seu Senhor. É assim que o céu te espera, A vida do seu Senhor. Ao longe do campo vai cantar a seu campo, O sol no céu vai estender-se a moto, Na madrugada eu estarei em desprego, E já vem perto do dia do Senhor. Vigia esperando agora, Vigia esperando o amor, É assim que o céu te espera, A vida do seu Senhor. É assim que o céu te espera, A vida do seu Senhor. Com corações ardentes e pés a caminho, Celebramos mais uma novena de Natal. A participação da novena de 2023, Foi uma bênção, Reavivando o amor de Deus por cada um de nós. Hoje completamos os nove dias, Como família fortalecendo lástos, Refletindo sobre a palavra de Deus, Reavivando nossas vidas, E renovando nossa esperança nele. Que venha a nós, Como criança humilde e serena. Vigilantes, Aguardamos a chegada do menino Jesus, Com alegria, Pois o Natal significa a presença de Deus conosco, Tornando o mundo um lugar melhor. Iremos permanecer vigilantes, Buscando a conversão e caminhando com boas obras, Ao encontro do Senhor, Que virá em sua glória para nos resgatar. Vivendo intensamente, Estes encontros tão abençoados, Seguirem os caminhos do Senhor, Aproximevam-nos do altar de nosso Deus. Obrigado, Senhor, pelos dias de novena, Pelos momentos sagrados, Recebamos nossos irmãos e irmãs missionários. Deus nos dá a bênção, Deus nos dê a paz, A paz que soa, O amor é que nos dá, A paz que soa, O amor é que nos dá, A paz na nossa vida, No nosso coração, E a bênção para toda a criação, A paz na nossa vida, A paz na nossa vida, No nosso coração, E a bênção para toda a criação, Deus nos dá a bênção, Deus nos dê a paz, A paz que soa, O amor é que nos dá, A paz que soa, O amor é que nos dá, A paz na nossa vida, A paz na nossa vida, A paz na nossa vida, As ruas do país E a bênção da justiça Que Deus criou Deus nos abençoe Deus nos dê a paz A paz que soa Porém nos traz A paz que soa Porém nos traz Deus nos abençoe Deus nos dê a paz A paz que soa Porém nos traz A paz que soa Porém nos traz Viva nossa igreja Viva Sejamos bem vindos E todos Sejam bem vindos Nesta santa celebração O Senhor nos acolhe a todos, agradecemos este momento sagrado, sintamos a vontade, ocupemos nossos lugares.